MÚSICA Todos os modismos já passaram E agora diz que o culto é ser redor Nossa glória quer tentar, mas isso não vai te mudar Nossa glória quer mudar, só fugir Vou escolher Organização da água Então a chutão Anitta Caralho Caralho itness Existe personalidade Antiguidade é uma novidade Alguém que pensa ser demais Consuma a usar sem ser capaz Com champanhe na mão, já dançou E hoje na sarjeta Bebe o que alguém passou Você pode acertar, mas isso não vai te mudar Você pode acertar, mas pode fugir Você pode acertar, mas pode fugir Existe personalidade Antiguidade é uma novidade Existe personalidade Existe personalidade Existe personalidade Existe personalidade Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri